Música Sabadão de quarentena é dia de fala inscrito no ar E o tema de hoje é o folclórico, o famigerado Michael Page O novo Anderson Silva Que não abandona a imaginação das pessoas Então vamos a pergunta sobre o meio médio do Bellator Fala Renato, aqui é o Eduardo de Corumbá, Mato Grosso do Sul E a pergunta que eu te faço meu irmão É sobre o Michael Page E se ele assinasse o contrato com o UFC Você acha que ele daria certo lá? Você acha que ele seria um atleta irrelevante? Chegaria em uma disputa de cinturão? Ou até ganharia do Cameron Woodman? Ou ele não seria nada com nada? Sei que você fala dele no seu canal Mas e aí, no UFC, será que ele peitaria os caras de frente ou não? Eduardo de Corumbá, muito obrigado por tirar um tempinho aí Pra mandar um vídeo para o sexto round E já começo a minha resposta com uma informação interessante Em meados de 2018, antes do início do GP dos meio médios Michael Page renovou com o Bellator por seis lutas Na época, ele disse que estava muito feliz com o novo contrato Com a quantia que estava recebendo E ainda mais por enfrentar o seu grande rival, também inglês Paul Daly, na primeira luta dele, na estreia do GP Agora, se as minhas contas não estão erradas De lá pra cá, ele fez cinco lutas Todas em 2019 Paul Daly, Douglas Lima, Richard Kelly Giovanni Melillo e Shinzo Anzai Isso quer dizer que a próxima luta do Venom Que completa 33 anos em abril É a última com o atual empregador E por mais que ele tenha dito que o Bellator é sua casa Que ele quer continuar no evento Que ele gosta de como ele é promovido Pode ser que as coisas tenham mudado um pouco E é mais do que natural que ele se interesse em ouvir outras propostas Imagina o Bellator perder em 2020 Dois dos seus rostos, né? Dos seus poster boys O Michael Chandler e o Michael Page Os dois estão nas últimas lutas E o próprio Chandler já disse Que está interessado em migrar Ou para o UFC Ou para o One FC Depois de tantos serviços prestados ao Scott Coker Então essa pergunta que você mandou, Eduardo Ela não é tão faz de conta assim Pode ser que se materialize mais cedo do que tarde E sobre o Page no UFC Pra quem não conhece a história do cara Ele é um daqueles que já nasceu treinando, né? Como os Grace, Lyoto Machida Entre outros que tiveram os pais como mestres Page não é apenas filho Mas é filho e sobrinho de mestres de Kung Fu E tem oito irmãos Dois mais velhos foram campeões mundiais de kickboxing Então imagina como era essa casa desde sempre Mesmo o caso do Habib Nurmagomedov Que o pai é mestre de combate sambor De wrestling A primeira competição do Michael Page Foi com cinco anos E com oito ele já estava competindo No campeonato mundial de kickboxing Multicampeão amador de kickboxing Faixa preta de karatê Invicto como pugilista profissional em duas lutas Grau máximo no Kung Fu E por aí vai Então o nível de trocação e de experiência Que o Page traz para o MMA É muito fora da curva Você pega, por exemplo, caras que são Um strikers de elite para o MMA E constata a dificuldade que eles tiveram contra o Page E eu estou falando do poderosíssimo Paul Daly Que tem 33 vitórias por nocaute no MMA 79% das suas vitórias são dessa forma Contra o Michael Page virou panic wrestler Um wrestler em pânico Olha só Teve que recorrer à luta agarrada Porque em pé estava feia a coisa para ele E o próprio Douglas Lima Campeão dessa categoria Que vai disputar o cinturão dos médios Contra o Ghegar Moussace No dia 9 de maio Estava passando perrengue Até o momento do desfecho Big John McCarthy Talvez o maior árbitro da história do MMA Que hoje é comentarista do Bellator Nos Estados Unidos Marcou o primeiro round para o Michael Page E no segundo Page acertou um direto de direita Que na tampa do coco do Douglas Chacoalhou o cérebro do brasileiro Que perdeu o controle das pernas por um segundo Ficou bambu ali Mas logo conseguiu raciocinar E aí o que fez a diferença Foi o QI de luta do campeão Que teve uma presença de espírito fabulosa Uma coisa de extra classe Quando o Michael Page Sentiu o cheiro de sangue Partiu para cima Com outro direto de direita O brasileiro atacou exatamente O seu ponto mais fraco Que são as pernas O Michael Page tem as pernas muito finas Suscetíveis a low kick E aí sem equilíbrio No timing perfeito O inglês caiu O brasileiro logo no segundo O seguinte botou uma dura mão no queixo E encerrou a fatura O desfecho é coisa de crack E aí aquele lance O Paul Daly é um lutador de MMA respeitável Considerável De bom nível É, mas também já é um cara de 37 anos É coincidência Que o único lutador de elite De nível mundial Que poderia ser top do UFC Que o Michael Page pegou Que é o Douglas Lima O nocauteou Acho que não também Mas aí o próprio Bellator Tem a sua culpa Alimentou o cara com adversários De baixo nível De novo e de novo Ele não conseguiu Se desenvolver Através da competição Isso sem contar Que a transição Também foi ruim Ele foi direto Do nota 5 Pro nota 10 Mas ainda que ele não seja O lutador de MMA Mais completo da história Se a gente o transferir Para o UFC Se for para trocar Se for em pé Ele vai causar problemas Para muita gente Porque ele está Um nível acima Nesse setor Eu estou falando De um striker do nível Do Stephen Wonderboy Thompson Do Israel Adesanya Dessa prateleira Por outro lado Não podemos nos esquecer Que ele foi quedado Várias vezes Pelo Paul Daly Exclamação Ele estaria entrando Numa categoria Povoada Por excelentes Rastlers E Grapplers Então para ir direto Ao ponto No UFC O Michael Page Depende de casamento Ele seria favorito Contra uns E Zebra contra outros Ele de forma alguma É aquele cara Que vai se encaixar Bem com qualquer um Que vai avançar A categoria dentro Independente do clima Ele vai depender De alguma sorte E talvez até Duma ajudinha Do matchmaker E vale considerar Que o UFC Não é conhecido Por dar esse tipo De colher de chá E nem pela paciência Até para tentar Provar um ponto Contra o concorrente Quem chegou no passado Com destaque Do Bellator Como Will Brooks E Eddie Alvarez Já chegou Sentindo todo o calor Da grelha Olhando aqui O top 15 Em 15º E 14º Você tem Anthony Petsch E Conor McGregor São pesos leves Vão seguir A sua jornada Com 70kg Então vou pular Na 13ª posição Tem o brasileiro Vincent Luke Que sofreu muito Apanhou bastante Na luta contra o Stephen Wonderboy Thompson E apesar de ser Faixa preta Jiu-jitsu Basicamente Ignorou Qualquer tentativa De entrada De quedas Então nessas circunstâncias Talvez seja Uma boa luta Para o Michael Page O 12º Geoff O'Neill É pegador Porradeiro O apelido É mão de aço Tem uma pegada Descomunal Envergadura Muito inferior Bem mais baixo Do que o Michael Page Iria para trocar porrada Outra luta boa Para o inglês O ex-campeão Rob Loller E Nate Diaz Ambos já passaram Dos seus auges Também não botam Ninguém para baixo Iriam trocar E em pé Nesses dois casos Somais Michael Page Agora A partir daqui Começa o pesadelo Para o Page Rafael dos Anjos Demi Amaya Michael Chiesa E Gilbert Durinho Todos os grapplers Que se botam ele para baixo Ele não levanta mais O número 5 Stephen Wonderboy Thompson Já casa melhor Porque é um cara Que vai trocar com ele Um Karateca também Campeão mundial de kickboxing Seria um verdadeiro xadrez Da trocação Uma coisa linda de se ver Na minha opinião Mas o Page Tem a sua chance Também Seria 50-50 Para cada um O número 4 Leon Edwards É um lutador completo Também bem grande Para a categoria Acho que botaria Para baixo Com facilidade Não sei se tem jiu-jitsu Para finalizar Ou ground and pound Para nocautear no chão Mas neutraliza Faz o antijogo Muito bem Como tudo depende De encaixe de jogo Jorge Mais Vidal Para mim É outra daquelas lutas boas O Mais Vidal Também não viu A cor da bola Contra o Stephen Wonderboy Thompson Iria trocar Com o Michael Page E para mim Page é favorito Para encerrar Volta a hora Do pesadelo Kobe Covington Camaru Usman Tyron Woodley Só o Rasher All American Queria grudar Nas pernas dele Fazê-lo trabalhar Cansar aqueles bracinhos Jogá-lo de cara No chão E aí o bicho pega Seria muito zebra Contra qualquer um desses Caras muito mais fortes Fisicamente Que o fariam trabalhar E drenariam toda a sua vida Sua energia Dentro do octógono E mesmo que não migre Para o UFC No próprio Bellator Tem muitos caras Que podem dificultar A sua vida Aumentar o nível De competição Exatamente na área Em que ele não Não é tão bom Eu posso dizer aqui Seis nomes de bate pronto O invicto Yaroslav Amosov Ed Roof Campeão da primeira divisão Da NCAA Neiman Gracie Faixa preta de Jiu-Jitsu Carrapato John Fitt O próprio Koreskov Que bota pra baixo Muito bem E o também invicto americano Logan Storley Eu fiz uma entrevista Essa semana Com o Gilbert Durinho Lá pro meu blog Da ESPN Brasil E ele disse que Esse cara E olha que ele treina Com o Camaru Usman E Michael Chandler Talvez seja o seu treino Mais difícil Em relação a wrestling Em suma Acho que ele teria Boas condições De virar top 10 Com alguma sorte Top 5 Mas com o que tem hoje Simplesmente Não o vejo Vestindo o cinturão Nem do UFC Nem do Bellator Enfim Espero ter respondido De forma satisfatória Como sempre São apenas os meus Dois centavos E continuem mandando Vídeos para o Fala Inscrito O WhatsApp é esse Que vai aparecer Aqui embaixo Perguntas ou afirmações Pra eu comentar De até 30 segundos Com o celular Na horizontal Por favor Não na vertical Na horizontal Um grande abraço a todos Muito obrigado Pela companhia de sempre E até a próxima Um grande abraço a todos Um grande abraço a todos Um grande abraço a todos